É, pra quem não sabe, eu finalmente me tornei o príncipe vampiro, o nível mais alto possível de vampiro. E com isso, agora em Minecraft Pandora, eu espero que eu finalmente possa transformar o Alexei em vampiro. Tanto que se eu vier aqui no representante vampiro, eu só tenho uma missão aleatória, não tenho mais nada pra evoluir. E se eu for até a caixa de Pandora? Bom, caixa, eu já sou um príncipe vampiro, eu sou o nível mais alto. Você podia, quem sabe, devolver meus pets e tudo que eu tenho, né? Mas a essa altura do campeonato eu já entendi como que funciona. No fundo, a caixa não liga se a gente tá bem ou não, se a gente tá feliz ou triste. Ela dá suas missões e ou a gente faz ou a gente aceita as consequências. E ela havia percebido que eu não tava ligando tanto pra fazer as missões desde o começo. Que eu tava indo no meu ritmo, sem nenhuma pressa, e as missões eram apenas uma coisa que eu fazia quando dava vontade. O que eu não imaginava era o quão maligna a caixa de Pandora poderia ser. E mesmo que eu me tornei um príncipe vampiro que era uma missão, eu duvido muito que meus pets tenham voltado. E a resposta é bem simples, é só eu entrar no meu porão e olhar. E é exatamente como eu tinha imaginado. Nada. Não voltaram. Oi, mente. Oi, LG. Tava indo te ver. Tudo bem com você? Sim e não. Aconteceu coisas. Bom, eu vim ver justamente se tinha acontecido coisas e você tinha recuperado seus pets. Então, você tava certo em muitas partes, mas não em todas. Bom, lembra que eu fui lá naquela sua... É catedral aquilo? Na verdade, lá é o castelo. E você encontrou a catedral, foi isso? Ah, ok. Isso. Então, lá a caixa me passou a missão, como eu te falei. Na minha catedral? Eu sou um príncipe vampiro, como você pode ver. Sim, certo. Essa coroa, então, é de ser príncipe vampiro. Bem bonita, na verdade, hein? Obrigado. Eu agora, eu sou literalmente o ápice que o vampirismo pode tornar a gente. Porém, contudo, todavia, meus pets não voltaram. Eu acabei de vir pra casa olhar e eles não apareceram. Aí que resta a última coisa que eu posso tentar fazer. O que seria? Transformar o Alex em vampiro. Mas, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Então, eu queria te pedir uma coisa. Hum, pode te pedir, mas eu acredito em você. Tem que dar certo. É, é, eu também acredito, eu espero. Mas, se acontecer algo comigo e por algum milagre der tudo certo e os meus pets se salvarem e eu não, você cuida deles pra mim? De todos? Bom, eu não tenho tempo pra explicar muitas coisas que estão acontecendo na cidade, ainda mais se você tá com esse problema, mas se tudo ficar inteiro, eu cuido deles, mas vê se não morre. Leva uns pão de queijo dourado. Eu não sei se você não come essas coisas, mas... Tá acontecendo algo na cidade também? Tá acontecendo muita coisa na cidade. Talvez a cidade... Não exista cidade, dependendo do que acontecer. Mas a gente vai conseguir resolver. Só uma dúvida. Na sua concepção, a caixa de Pandora é boa, ruim, neutra ou só curiosa? Bom, eu tenho uma teoria que, na verdade, eu não dividi com ninguém. A caixa de Pandora, pra mim, ela só tá despertando o interno de cada um. Como se tudo fosse uma grande desculpa pra gente fazer o que a gente tem vontade. É, eu não vou mentir que eu adoraria que todo mundo fosse vampiro, mas... Não a ponto de perder coisas importantes pra mim. É complicado, como eu disse, é uma teoria. É, em parte faz sentido. Bom, eu digo que a forma... Fica bem, amigo. Eu tenho coisas pra resolver agora. Foi bom te encontrar. Boa sorte e volta vivo, viu? É, bom, se algo der errado... Valeu, foi um prazer te conhecer. A real é que, da última vez que eu encontrei o Alexei, ele me atacou. E ele nunca esteve disposto a se tornar um vampiro. Quanto eu, quanto o lobisomem. Então, eu, real, não sei o que vai rolar aqui agora. Bom, espero que ele esteja aqui. Oi? Oi? Agora eu entendi tudo. Príncipe LJ? É, eu virei um príncipe vampiro. Interessante, interessante. É o seguinte, vamos fazer isso por bem ou por mal? Calma, nós se aproximamos muito. Vai deixar de se transformar vampiro ou não? Eu ia te perguntar isso agora. E aí, vai deixar eu transformar você em lobisomem na forma difícil ou na forma fácil? Você que decide. Eu não posso te explicar, mas não dá. Você vai fazer isso na briga, então? Eu não tenho muita opção. Eu também não posso te explicar o porquê e nem como. Mas eu tenho que fazer isso. Eu preciso transformar você em lobisomem de uma forma ou outra. Bom, então, só tem um jeito de resolver isso. Eu também acho que é só essa forma que eu vou resolver. Se você quiser ceder, é só falar. Eu acho melhor você deixar isso um pouco mais fácil. Bom, deixa eu transformar você em vampiro e tudo acabou. É só você deixar eu transformar você em lobisomem que aí fica mais fácil. Você não acha o lobisomem bem mais forte? Eu não posso. Não é questão de ser forte. Eu não posso. Eu não tenho escolha. Mas eu tô na mesma. Eu também não posso. Se eu não transformar você em lobisomem, fica pior pra mim. Por quê? Você não sabe o que aconteceu comigo. Você também não sabe o que aconteceu comigo. Você tá vendo aqui a minha casa? O que que tem em sua casa? Antigamente ficava um pet nela. E eles sumiram. Todos. Eles foram literalmente apagados. Espera, espera, espera. Espera. Você é sua briga? Vai deixar eu transformar você em lobisomem agora? Não. Não vai funcionar assim. Eu quero conversar primeiro. Tá. Se você queria conversar, por que chegou me batendo? É porque eu não tinha opção. Pegaram os meus pets. Tá. Eu vou te responder, mas promete que não vai tentar me morder pelas costas? Se você prometeu mesmo? Eu prometo. Eu tenho palavra. Tá bom. Eu também. Ó. Vou até me destransformar. Ok? Ok. Bom, foi isso mesmo que aconteceu. Eu cheguei na minha casa. O meu lobo que ficava aqui em fora sumiu. Os meus lobinhos que ficavam aqui dentro sumiu. E pior, eu tinha recrutado um lobinho pra minha alcateia. Ele também sumiu junto com os outros. Uma espécie de minion? Exatamente. Tá. O lobinho que fica na floresta. Eu sei qual que é. Bom, basicamente aconteceu a mesma coisa comigo. Meu gato, meu cachorro, meus minions vampiros. Tudo. Até meus aldeões. Tudo sumiu. Todos sumiram? E a única coisa que eu tenho que fazer pra eles voltarem é transformar você em vampiro. Bom, agora que você falou, eu acho que a minha única opção também é a mesma. Eu preciso transformar você em lobisomem. Só assim eles voltam. Foi a caixa também? Foi. Eu não queria falar, mas agora que você falou, foi. É, pra mim também foi a caixa. Mas a questão é, como que a gente faz isso? Porque eu tenho que transformar você e você tem que me transformar. Eu não sei. Eu não tenho uma resposta. A única mensagem que eu recebi foi, transforme o príncipe vampiro e apenas isso. Bom. Realmente eu não tenho uma opção. Se você quiser deixar de transformar, sim, né? A gente pode ir no seu, sabe? Cara, mas... E como que eu fico? E meus pets? Não tem opção. Eu preciso transformar você também. E você também precisa me transformar. A gente tá numa sinuca de bica, meu amigo. Bom, isso... Ah, não sei se ia funcionar. Mas, teoricamente, você é um lobisomem nível máximo, né? É, agora eu sou um alfa, né? Digamos que eu sou um lord lobisomem. Certo. Eu também sou um lord vampiro. Então se a gente tá no nível máximo, a gente é mais forte. E se a gente tentar um transformar o outro ao mesmo tempo? Não tem sentido. Por que que isso ia funcionar? A caixa não ia mandar a gente se transformar um outro se desse pra eu te morder ou você me morder? Ó, se a caixa falou pra gente evoluir e falou pra eu transformar o outro, dá pra transformar. E querendo ou não, a transformação funciona com eu colocando... Mordendo você e te passando meu sangue. Você me mordendo e passando sangue. Então, não é instantâneo. Teoricamente, daria tempo até o sangue chegar. Teria que ser ao mesmo tempo, né? É, exatamente ao mesmo tempo. Pera aí. Então, a caixa também pediu pra você evoluir sem nenhuma explicação? Ela só pediu pra você ficar mais forte? Sim, na hora que sumiu os meus pets, ela falou, se torne um príncipe vampiro. Comigo aconteceu algo parecido com isso, mas foi antes dos meus pets sumiram. Não, comigo nunca foi. Foi na hora que sumiu mesmo. Mas, teoricamente, a gente tem uma ideia do que fazer. Mas e se não der certo? O meu medo é... Isso seria contar as regras da caixa, não? Não. A caixa não falou pra eu te derrotar. Ela falou pra eu te transformar. É, pensando por esse lado faz todo sentido. Ela não pediu em nenhum momento pra eu te matar. Só transformar, realmente. Tá, e como que funciona pra você transformar alguém? Eu preciso te morder. Na forma de barão que eu acabei de conseguir. E você? É só eu te morder nessa forma mesmo, então... Acho que não tem muito segredo. Você realmente quer tentar isso? O meu medo é não funcionar, acontecer alguma coisa... Não sei, eu virar só um vampiro. Eu não quero virar só um vampiro. E eu não quero virar só um lobisomem. Eu definitivamente não quero. Eu tô adiando essa banana pra ser vampiro. Eu quero ser um vampiro. Bom, mas calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tá, pode falar, vai. Se nada der certo, tem o Mente. Ele é um caçador de vampiro de lobisomem. Ele deve conseguir, sabe, fazer a gente voltar a ser humano e a gente resolve daí de volta. Pode ser, até que faz um pouco de sentido. Você confia no Mente pra fazer isso? Porque ele seria a nossa segunda opção. Ele é confiável. Pode ter certeza. Ele é confiável. Não seria melhor a gente ir em um lugar um pouco mais espaçoso pra conversar no meu castelo? Porque essa casa aqui tá bem apertada. É, querendo ou não, eu acho que o seu castelo pode ser um ótimo local. Porque, além de estar de noite, ele exposto à lua. E tanto você quanto eu somos mais fortes durante a lua. Hoje é lua cheia? É, hoje é lua cheia. Muda algo pra ti? Lua cheia. Muda. Eu fico bem mais forte na lua cheia também. Faz todo sentido. Bom, vai ser perfeito. Então, vamos lá? Vamos, me segue. Eu te mostro um dia. Sem nenhuma traquinagem, hein? A gente veio aqui pra conversar pra resolver o problema dos dois. Vamos concordar que durante essas conversas, tanto eu quanto você iria teve a oportunidade de atacar. Então, eu acho que dá pra confiar em você. É, se a gente fosse pra atacar, já teria atacado. Faz todo sentido. Então, eu também confio em você. Bom, você quer fazer isso aqui na frente ou lá dentro? Eu acho que nesse lugar exposto à lua, acho que é o lugar perfeito. Bom, então, boa sorte pra nós. No três? No três. Tomara que tudo dê certo. Tudo depende da murtida ao mesmo tempo. Um, dois, três. Ah, eu tô com garras? Tá com uma coroa. Ah. Tu virou um príncipe vampiro. Ah, e tu virou um alfa lobisomem. Ah, acho que deu certo, então. Pera, a gente precisa testar primeiro. Você tem alguma forma de lobisomem, alguma coisa que mostra que realmente você é um lobo? Ah, bom, eu tô com essa garra aqui. Ah, você tá com a forma de sobrevivente. É a primeira forma já. Tá marcando aqui embaixo pra mim que eu sou um alfa. Olha, eu acho que pra mim também deu certo, porque assim que eu mire você, tá aparecendo um dente. Eu acho que isso aqui deve ser pra te morder ou arrancar seu sangue? Pra ambos. E pra mim tem uns dentes brancos quando eu olho pra você. E eu ainda sou um lobisomem, então eu acho que funcionou. Deu certo. Ah, eu continuo com as minhas coisas de vampiro também. Ah, eu também. Então, deu certo. Pera, eu acho que tem uma forma de a gente confirmar se isso funcionou. Vendo se nossos pets voltaram. Ah, tá. Então, vê se o seu pet voltou. Vê se o meu voltou e a gente se encontra naquela praça perto da minha casa, pode ser? Tá, pode ser. A gente se encontra lá já então, tá? Tá, até lá, até lá. Até lá, já volto. Mano, espero que tenha dado certo, espero que tenha dado certo. Realmente. A gente começou, isso era uma lua cheia. Eu acho que passou alguns dias, porque é uma lua nova. O significado da lua nova é o renascimento. Uma nova fase. E agora que eu sou um híbrido de lobisomem e vampiro, só falta ver se meus pets voltaram. Que, por favor, eles tenham nome. Draven, Nosferatu, Megatrap, Alucard. Sério, vocês voltaram, vocês voltaram. Calma, calma, calma. Que chiquez. Cove flor, couve flor, couve flor. Calma, calma, calma. Os aldeões, os aldeões. Os aldeões, os aldeões. Os aldeões, os aldeões. Os aldeões, os aldeões. Carrega a espada. Enquanto isso, calma, 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 calma. Os aldeões estão aqui. Só falta os ratinhos. Que os ratinhos estejam aqui. A Carmilla. E o outro Nosferatu, que os dois têm o mesmo nome. Ah, tá todo mundo bem. Que ótimo. Nossa, eu não acredito que realmente deu tudo certo. Eu tô tão feliz com isso. Como é bom ver vocês de novo, pessoal. Na real, tá faltando o Zoltan. Será que eu não olhei direito aqui em cima? Zoltan? Zoltan? Será que tá no tempo? Ué, você tá aqui? Ó, Zoltan. Meu Deus do céu. Fica aqui, Fico, todo mundo. Tá, calma. Deixa eu falar com o Alex lá. Ele tá lá. E aí, os meus estão lá. Pra mim deu certo. Pra você, deu certo? O meu deu certo também. Todos voltaram. Só não tá no mesmo lugar que eu deixei. Mas deu tudo certo, pelo menos. É, pra mim também. Mas tá, isso é ótimo. Agora, como que a gente faz pra não perder eles de novo? Calma, é... A gente perdeu eles por causa da missão da Pandora. Então, assim, se a gente pensar bem, tudo for por culpa dela. É, só que enquanto a gente estiver aqui, ela pode dar mais missão. E se a gente ignorar, tu já sabe o que acontece, né? É, consequências não é das boas. Igual essa, por exemplo. Sei lá, viu? Acho que esse lugar aqui já era, viu? Ó, querendo ou não, a gente estamos no ápice do vampiro e do lobisomem. Forte, a gente é mais do que qualquer um. E se a gente criar um novo local pra gente reinar? Você tá falando de abandonar a Pandora? Exato. Ué, e por que a gente ia ficar aqui? Qual que é o lado bom daqui? É, se parar pra pensar, só tem lado negativo, né? Só coisa ruim acontece. Ah, e assim, se algum dos nossos amigos quiser ir, eles sempre vão ser bem-vindos. A questão é que lá não vai ser a caixa de Pandora que manda, vai ser a gente. Se parar pra pensar, a gente tá ali livre de ordens dela, né? Eu acho que seria uma boa, uma ótima ideia, na verdade. Ó, todo mundo é poder ser lobisomem, vampiro, híbrido ou não ser nenhum. Ser caçador também. Ou ser o que quiser. Ser pet, todo mundo é poder ser feliz. É, o que quisesse, feliz, livre. Eu topo. Eu acho essa ideia muito boa. É, essa cidade foi legal, mas tá na hora de eu ir pro local mais seguro.